Boa tarde, senhoras e senhores deputados, assessores, servidores, público presente, imprensa, sejam todos bem-vindos, está reaberta a sessão, passa-se a ordem do dia. Anuncio, em tramitação ordinária, em segunda discussão, redação do vencido, projeto de lei nº 6.446-A, de 2022, de autoria do deputado Daniel Librelon, que altera a lei nº 6.559, de 16 de outubro de 2013, que institui a política estadual do idoso e da outras providências. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão, aprovado, vai a autógrafo. Declaração de voto. Deputado Samuel Malafaia, para declaração de voto. Senhor deputado, achei interessante, quero parabenizar o deputado Daniel Librelon, que ele fez uma pequena mudança para melhor, num dos artigos, num dos parágrafos que fazem parte da minha lei, da lei que nós aprovamos aqui em 2013. Então, no artigo 9º, inciso 2, a linha A, a nossa lei dizia, na área de saúde, garantir o idoso com precedência a assistência à saúde nos diversos níveis de atendimento do Sistema Único de Saúde. E o deputado Daniel Libreiron, ele continuou um pouco explicitando mais essa linha aqui, esse item, dizendo, em todas, continuando, em todas as etapas e necessidades, especialmente para consulta, exame, transferência, internações, procedimentos cirúrgicos e clínicos, atenção direcionada à liberação ou alta médica, dentre outros procedimentos e ações correlatos ou afins. Então, aqui está a lei que eu produzi, que os colegas aprovaram em 2013. A nossa lei tem 11 anos e está aqui, que é a política estadual do idoso, senhor presidente. E eu fico feliz que o deputado aproveitou um item e deu uma melhorada, uma aperfeiçoada, uma atualizada, explicando melhor. Muito obrigado. Parabéns ao deputado Libreiron. Muito obrigado, deputado Malafaia. Deputada Marta, depois. Anuncio. É sobre o segundo projeto que o senhor anunciou. Quer falar agora ou canto primeiro? Pode cantar, presidente. Projeto de lei número 53A de 2023, de autoria dos deputados Cláudio Caiado e Rodrigo Amorim, que dispõe sobre a preferência de vagas para irmãos no mesmo estabelecimento de ensino público no Estado do Rio de Janeiro, respeitando-se as delimitações da Lei Estadual nº 4.528, de 28 de março de 2005, que estabelece as diretrizes para a organização do sistema de ensino no Estado do Rio de Janeiro. Em discussão. Questão de ordem, presidente. Queria encaminhar o voto também, presidente. Questão de ordem. Deputada Marta Rocha, por favor. Presidente, a matéria trazida pelos dois deputados é de extrema relevância. Entretanto, a lei citada aqui foi alterada por um projeto de lei que já é uma lei de minha autoria, que é a Lei 9.385, de 2021, que trata exatamente do mesmo tema. Então, a nossa questão de ordem é que fizemos, a vossa excelência, uma manifestação pedindo a retirada de pauta do encaminhamento à CCJ para apreciar os nossos argumentos, uma vez que as alterações apresentadas aqui já são objeto da Lei 9.385, de 26 de agosto de 2021, de minha autoria. Senhor presidente, questão de ordem. Deputado Amorim, por favor. Eu não tinha conhecimento, deputada Marta, da solicitação de vossa excelência. Então, presidente, se vossa excelência puder inverter a pauta para que eu e o deputado Cláudio Caiado possamos dialogar brevemente com a deputada Marta, sem nenhum óbvio a ser o projeto regressar à CCJ, mas só para a gente dialogar, se a deputada Marta se autorizar, se vossa excelência deferir, chamar o próximo projeto enquanto a gente dialoga, presidente. Presidente, sem objeção à alteração da pauta, mas que a gente volte novamente ao projeto para apresentar esse questionamento. Eu vou tentar um acordo aí e, ao final, me posicione aqui, por favor. Próximo da pauta... Próximo projeto da pauta 142, retirado, retorna à Comissão de Constituição e Justiça para a gente fazer adequação com o outro PLL que está conflitando. Anuncio projeto de lei número 1802, de 2023, de autoria do deputado Rodrigo Amorim, que declara patrimônio cultural e material do Estado do Rio de Janeiro a roda de samba, samba play e da outras providências. Pareceres das comissões Constituição e Justiça pela juridicidade com emenda, de cultura favorável com emenda. Relatores, deputados Fred Pachico e Dani Balbi, em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, a emenda da CCJ. Os senhores que aprovam permaneçam como estão, aprovado. Em votação, a emenda da Comissão de Cultura. Os senhores que aprovam permaneçam como estão, aprovado. Em votação, o projeto assim emendado. Os senhores que aprovam permaneçam como estão, aprovado. Vai a redação do vencido para a segunda discussão. Anuncio o projeto de lei nº 2.198-2023, de autoria do deputado Júlio Rocha, que altera a lei nº 5.645, de 6 de janeiro de 2010, para incluir no calendário de datas comemorativas, a semana de conscientização do transtorno do desenvolvimento da linguagem TDL. Pareceres das comissões, Constituição e Justiça pela Jurisdicidade e de Saúde favorável. Relatores, deputados Verônica Lima e Tande Vieira. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão, aprovado. em primeiro e retorna em segunda. Anuncio o projeto de lei nº 2.562, de 2023, de autoria do deputado Tiago Galhaço, que declara patrimônio cultural e material do Estado do Rio de Janeiro, a música evangélica e da outras providências. Pareceres das comissões, Constituição e Justiça pela Constitucionalidade com emendas, concluindo por substitutivo e de cultura favorável com emenda. Relatores, deputados Rodrigo Amorim e Dani Balbi. Em discussão. Para discutir... Presidente, só... Por favor, deputado Tiago Galhaço. Primeiramente, abro coautoria. Quero a parceria... Faço questão da coautoria do deputado Malafaia, que está aqui do meu lado, e falar também que isso é um presente para o deputado Nicolas Ferreira, meu grande amigo, que a gente tem algumas conversas sobre a cultura, como a gente também tem que ser representado na cultura, e a cultura gospel, a música evangélica é a música mais tocada em diversas comunidades. Então, faço questão também de abrir coautoria, deputado, para quem quiser também, fico muito feliz de estar participando disso aí. Muito obrigado. Obrigado, querido amigo Tiago Galhaço. Com autoria. Com autoria, deputado Chico Machado, deputado Luiz Paulo, eu vi, deputado Carlinhos, BNH, deputado Carlos Macedo, Elton Cristo, Wellington José. Deputado, com autoria também. Malafaia, por favor, também. Marcelo Dino. Dionísio Lins. Declaração. Você vai discutir? Por favor. Não, está na discussão ainda. Ah, está bom. Eu já falo agora, Pedro. Quero dizer o seguinte, que... Parabenizar e dizer que a música evangélica tem avançado em diversos ritmos, ritmos e com poesias maravilhosas. Se vocês quiserem assistir um dos melhores cantores do Brasil, na quarta-feira próxima, última quarta-feira desse mês, nós vamos ter uma palestra aqui no auditório da Frente Parlamentar Cristã. e o Nani Azevedo vai vir aqui, vai cantar. Ele é muito conhecido, um cantor de grande nível e muito apreciado no meio evangélico. Então, vocês estão todos convidados. Ao meio de 11h30 para meio-dia, vai começar essa palestra e o cantor Nani Azevedo vai estar aqui na leje. Obrigado. Obrigado, deputado Samuel Malafaia. Não havendo mais quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, as emendas da CCJ. Os senhores que aprovam permaneçam como estão, aprovado. Em votação, a emenda da Comissão de Cultura. Os senhores que aprovam permaneçam como estão, aprovado. Em votação, o projeto está assim emendado. Os senhores que aprovam permaneçam como estão, aprovado. Vai a redação do vencido para a segunda discussão. Anuncio. Projeto de Lei nº 2.714, de 23, de autoria do deputado Fred Pacheco, que permite o uso de bens imóveis e terrenos estaduais por grupos de escoteiros e núcleos de bandeirantes. Pareceres das comissões Constituição e Justiça pela Constitucionalidade com emendas de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle Favorável com as emendas da CCJ. Relatores, deputados Vinícius Cosolino e Vinícius Cosolino. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, a presente proposta recebeu três emendas e retorna às comissões técnicas. Anuncio, em primeira discussão, segundo dia, para o recebimento de emendas. Projeto de Resolução nº 421, de 23, de autoria do deputado Luiz Paulo, que altera a Resolução nº 810, de 97, que dispõe sobre o Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Retorna para o terceiro dia para recebimento de emendas. Anuncio, em discussão única, indicação legislativa nº 629, de 22, de autoria do deputado Rosenberg Reis, que solicita ao excelentíssimo senhor governador do Estado do Rio de Janeiro, o senhor Cláudio Castro, a implantação de semáforos com sistemas modernizados, onde houver necessidade em todo o município de Duque de Caxias. Parecer da Comissão de Indicações Legislativas, favorável, relator, deputado Rafael do Gordo. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, vai a publicação. Anuncio, indicação legislativa nº 46, de 2023, de autoria do deputado Tiago Rangel, que solicita ao excelentíssimo governador do Estado do Rio de Janeiro, o senhor Cláudio Castro, o envio de mensagem, dispondo sobre a implantação de detectores de metais e de câmeras de monitoramento nas instituições de ensino público e privado do Estado do Rio de Janeiro. Parecer da Comissão de Indicações Legislativas, favorável, relator, deputado Felipe Soares. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. A presente proposta recebeu uma emenda e retorna às comissões técnicas. Anuncio, indicação legislativa nº 118, de 23, de autoria dos deputados Jair Bittencourt e doutor Serginho, que solicita ao excelentíssimo senhor governador do Estado do Rio de Janeiro, o envio de mensagem, dispondo sobre a isenção de ITD, na doação de quaisquer bens ou direitos. Parecer da Comissão de Indicações Legislativas, favorável, relator, deputado Felipe Soares. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, a presente proposta recebeu uma emenda e retorna às comissões técnicas. Amorim, solicito seu apoio. Anuncio, indicação legislativa nº 247... É aqui, Amorim. É aqui, por favor. Presidente, só uma questão de ordem. A solicitação da deputada Marta, se vossa excelência puder remeter à CCJ, já entrei no entendimento com o deputado Caiado, deputada Marta. A gente reanalisa e... Na verdade, é só para explicar aqui para quem nos assiste brevemente. A deputada Marta fez uma alteração da lei de 2005 e foi a deputada pioneira em estabelecer critérios que garantem a irmãos a estudarem na mesma escola, numa escola próxima. O intuito de um projeto meio do deputado Caiado é reformar essa redação, obrigando que seja na mesma unidade. Então, a gente, remetendo à CCJ, a gente chega num acordo de texto e, se for o caso, a deputada Marta vira com a autora, mas vai ser debatido novamente na CCJ. Mas só para dizer que assiste razão à vossa excelência. Com todo o apreço que tenho por vossa excelência, a lei determina que seja na mesma escola. Se a secretaria não está cumprindo, a gente tem que ir para cima da secretaria, mas a gente vai conversar, porque essa é uma coisa que nós já fizemos várias leis em conjunto. Vamos conversar e buscar um entendimento. Obrigada. É para remeter para a CCJ, presidente. Ok. A presidência defere o pedido de vossa excelência. Vamos reexaminar na CCJ. Anuncio indicação legislativa número 247-2024 de autoria do deputado Brazão, que solicita ao excelentíssimo senhor governador do Estado do Rio de Janeiro o envio de mensagem dispondo sobre a criação de escola técnica de agroecologia e meio ambiente no âmbito da Secretaria de Ciência e Tecnologia do Estado do Rio de Janeiro no município de Teresópolis. Parecer da comissão de indicações legislativas favorável relator deputado Felipe Soares. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação. Os senhores que aprovam e permaneçam como estão. Aprovado vai a publicação. Presidente, um pela ordem, rapidamente. Só para registrar, presidente, a presença do meu sobrinho, Davi Pacheco. É o filho, presidente? Presidente Bacelar. Só para registrar, é o filho do Márcio Pacheco. Está aqui. Davi, levanta, por favor, Davi. O filho do Márcio, meu sobrinho. Está aqui vendo-nos visitar aqui. Davi, seja bem-vindo a este parlamento. Isso aí. Só para registrar a presença do meu querido sobrinho. Obrigado, presidente. Obrigado, meu irmão. Anuncio, incluídos na ordem do dia, de acordo com o parágrafo terceiro do artigo 47 do Regimento Interno, em tramitação ordinária, em votação e primeira discussão, projeto de lei número 872 de 2023, de autoria da deputada Dani Balbi, que cria o selo amigo dos entregadores para os estabelecimentos que disponham suas dependências aos prestadores de serviços de entrega por aplicativo, pareceres das comissões de Constituição e Justiça pela Constitucionalidade, com emendas de trabalho, legislação social e seguridade social favorável, economia, indústria e comércio favorável, orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle favorável, relatores, deputado Célia Jordão, Valdeci da Saúde, Célia Jordão e Renata Souza, pendendo de pareceres das comissões de Constituição e Justiça, trabalho, legislação social e seguridade social, economia, indústria e comércio, e orçamento, finanças e fiscalização financeira e controle às emendas de plenário. Para emitir parecer pela CCJ, deputado Rodrigo Amorim. Senhor presidente, o parecer é contrário às emendas. Obrigado, deputado Amorim. Pela comissão de trabalho, ela é autora, não é? Deputado Márcio Canella, deputado André Corrêa, deputado Valdeci da Saúde, por favor, comissão de trabalho. É pauta? Dá pra cá. Parecia contrário, senhor presidente. Vou bater tudo. Obrigado, deputado Valdeci. Pela comissão de economia, deputado Anderson Moraes. Deputado, está aqui. Parecer... Boa tarde, senhor presidente. Parecer é contrário. Obrigado, deputado Anderson. Pela comissão de orçamento, deputado André Corrêa. Deputado Carlos Macedo, por favor. Acompanhe o parecer da CCJ, presidente. Com os pareceres emitidos em votação, as emendas da CCJ. Senhores que aprovam e permaneçam como estão, aprovado. Presidente, só pra declaração... Ficam prejudicadas as emendas de plenário, com todos os pareceres contrários. Em votação, o projeto assim emendado. Senhores que aprovam e permaneçam como estão, aprovado. Vai a redação do vencido para a segunda discussão. Deputado Danibol, por favor. Queria, presidente, só agradecer a casa pela votação favorável, a íntegra do projeto. Queria dizer que o projeto nasce da necessidade de essa casa responder às demandas apresentadas pelos movimentos de entregadoras e entregadores, que nos últimos anos acumulam uma série de ataques ao exercício da sua profissão e que também demandam desta casa, não só desta, mas de todas as casas parlamentares, respostas no sentido do cumprimento da legislação que seja efetivamente um cobertor para que essas e esses trabalhadores possam ver a sua atividade laboral respeitada e os direitos conquistados pelo movimento histórico de trabalhadoras e trabalhadores, sendo por eles gozados. Essa legislação que é de minha autoria, ela vem a calhar por conta do esforço conjunto que fizemos a Comissão de Defesa dos Direitos Humanos, representada pela sua presidenta Dani Monteiro, também a Comissão de Ciência e Tecnologia, representada pela sua presidência Élica Taquimoto e eu, no sentido de acolhermos essas demandas e darmos tratamento na forma de audiência pública, dialogando com o movimento de trabalhadoras e trabalhadores entregadores, para que eles possam conquistar a dignidade e que para que essa casa responda à altura todas as denúncias de violações de direitos gravíssimos que essas trabalhadoras e esses trabalhadores enfrentam. pela ordem, presidente. Seu presidente, muito rápido, só que saudando a deputada Dani Balbi, que cria o selo Amigo dos Entregadores, é fundamental, mas nesse rol dos selos também, porque a gente sabe que a Casa Legislativa, garantindo selos de qualidade que dão ali a possibilidade de trabalho digno, nesse sentido também dizer, senhor presidente, que está tramitando na Casa um selo Escola Antirracista. Na última semana, eu recebi aqui na Assembleia Legislativa a mãe das crianças que foram vítimas de racismo em escolas particulares em Niterói. Foram dois adolescentes em escolas diferentes, mas entendendo, senhor presidente, que o racismo e todo o debate que a gente traz aqui da luta antirracista e o quanto que as escolas precisam estar à frente de processos e discussões sobre um ambiente escolar que não vai reproduzir o racismo, a lógica de bullying que a gente vê também dentro desses espaços. Eu queria solicitar a vossa Excelência que pudesse colocar em pauta também o selo Escola Antirracista Lélia Gonzales, justamente para a gente estar, a partir da Assembleia Legislativa, detectando aquelas escolas, sejam elas públicas ou particulares, que tenham compromisso com a luta antirracista, com a educação antirracista, com o processo pedagógico e didático que supere essa lógica que tanto fere as nossas crianças e adolescentes naquele ambiente que deveria ser um ambiente de conforto. Afinal de contas, a gente está falando de crianças e adolescentes que, no ambiente escolar, estão sofrendo diversas retaliações. Então, quero aqui deixar a minha solidariedade à família da Renata, minha chará, que sofreu esse violento racismo em escolas particulares de Niterói e dizer o quanto que essa Casa Legislativa também pode contribuir para esses debates a partir de uma educação antirracista. Então, senhor presidente, vou encaminhar à mesa o pedido para que possa encaminhar e a gente colocar em votação o quanto antes o selo Escola Antirracista Lélia Gonzales. Muito obrigada, senhor presidente. Muito obrigado a você, querida amiga deputada Renata Souza. Seguimos na nossa pauta. Projeto de lei número 1631 de 2023 de autoria dos deputados Carlinhos, BNH e Índia Armelal, que dispõe sobre a proibição da comercialização de bebidas ou qualquer outro tipo em recipientes de vidro no entorno dos estádios esportivos no âmbito do Estado do Rio de Janeiro e da outras providências. Pareceres das comissões Constituição e Justiça pela Constitucionalidade, esporte e lazer favorável, segurança pública e assuntos de polícia favorável, orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle favorável, novo parecer às emendas de plenário da Comissão de Constituição e Justiça, favorável às emendas de número 1, 4 e 5, favorável com subemenda às emendas de número 6 e 7, contrário às emendas 2, 3 e 8. Relatores, deputados Rodrigo Amorim, Alain Lopes, Rodrigo Amorim, Carlos Macedo e Rodrigo Amorim, pendendo de pareceres das comissões de esporte e lazer, segurança pública e assuntos de polícia, orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle, às emendas de plenário, para emitir parecer pela Comissão de Esporte, deputada Índia Armelal, deputado Carlinhos, BNH, autor, deputado Alain Lopes, por favor, deputado Tiago Galhaço, por favor, Comissão de Esporte, chama. Acompanho para a CCJ. Muito obrigado. Pela Comissão de Segurança Pública e Assuntos de Polícia, deputado Márcio Gualberto. Deputado Felipe Soares. Deputado Rodrigo Amorim. Aí, cumprimenta a companheira. Acompanha a CCJ, presidente. Muito obrigado. Pela Comissão de Orçamento, deputado Carlos Macedo. Acompanha a CCJ, presidente. Muito obrigado, Macedinho. Com os pareceres emitidos, em votação, as emendas da Comissão de Constituição e Justiça. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Comissão, aprovado. Em votação, o projeto assim emendado. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Vai a redação do vencido para a segunda discussão. Senhor presidente, por gentileza, só consignar o meu voto contrário, por favor. Deputado Anderson Moraes, contrário. Obrigado. Carlinhos, BNH, declaração de voto. Declaração de voto. Por favor. Para a gente agradecer, primeiramente, os deputados, né? E a importância desse projeto, presidente. De a proibição de venda de bebida em recipiente de vidro no entorno dos estádios. Acho que todo mundo observou o que aconteceu em São Paulo, a morte de uma torcedora. E, principalmente, aí, os policiais que fazem policiamento nos estádios. Principalmente falando do policiamento do BEP. Passa uma dificuldade muito grande no Engenhão, com aqueles bares ao entorno do Engenhão. Quando acontece uma briga ali, as garrafas de vidro se tornam uma arma na mão do torcedor. Então, muito importante aí essa votação e dizer, lembrando que não é proibição de vender a bebida no estabelecimento, mas sim entregar o recipiente de vidro na mão do torcedor. Então, agradecer o senhor e abrir também a coautoria aí para o deputado Pedro Brazão, que não se encontra, mas me ligou pedindo coautoria do projeto, presidente. Muito obrigado, deputado Carlinhos, BNH. Deputado Dino, coautoria. Deputado Carlos Macedo. Deputado Daniel Librelon. Hélito José. Doutor Ricardão. Pedro Ricardo. Renan pediu coautoria? Pediu coautoria. Hélito Cristo Chico. Valseasa. Por favor. Ok. Deputado Renan. Deputado Lucinha. Deputado Dionísio Lins. Deputado Renan, quer fazer uso da palavra? Pela ordem, senhor presidente. Por favor. Dando sequência à minha fala no expediente inicial deste, do dia de hoje, eu quero ratificar a minha nota de repúdio à fala no apagar das luzes da deputada Renata Souza, que tentou denegrir as ações da polícia militar, deputado Dino, acusando que as ações de inteligência tinham pseudônimo. E para piorar, chamou traficante de droga, vagabundo, marginal, de varejista. Deputado Valseasa, traficante agora virou varejista. Vossa Excelência conhece muito varejista, que acorda de manhã, duas horas da manhã, às três da manhã, para trabalhar, deputado Dino, que, com honra e dignidade, quer levar o seu sustento para casa. Mas é desrespeitado por uma fala irresponsável, quando coloca no mesmo balaio de gato, traficantes marginais, como se fosse profissão, e não é. E quando eu estiver aqui, traficante vai ser tratado como traficante, e trabalhador como trabalhador. Senhor presidente, pela parte aqui, eu quero fazer couro ao deputado Jordi, com relação, infelizmente, à fala da colega. Falar que a polícia militar vive de fazer troia. Troia, na realidade, Jordi, é o que os vagabundos fazem quando ficam aguardando o BNH, o policial entrar na comunidade. Isso é uma troia. E eu gostaria que aqueles que defendem os vagabundos, é isso que eu falo, defendem os vagabundos, entrasse comigo, como eu faço dentro da comunidade, para ver a realidade, que o cidadão de bem vive todos os dias. Essa é a realidade... Oi? Não, nada. Então, na realidade, hoje, é a polícia que está segurando, está sendo a última barreira contra esses elementos. E a droga, nobre presidente, como foi pego, como foi pego ali, no Pantanal, que nós vimos, local de dimanche de carro, onde estava escrito bem grande, bem-vindo ao bairro 3, a tropa do Corinthians. E o 15º fez um excelente trabalho, foi lá e pintou, acabou, está tudo preto. E é assim que eles têm que ver, é tudo preto mesmo. É bala nesses vagabundos. Mas eu não vejo ninguém chegar aqui, alguns parlamentares chegarem aqui, e falar das ações, dos traficantes, do que fazem com a população, cerceia o direito de ir e vir. Como eu já li aqui, um pai chorando, dizendo que o filho não pode brincar de bola, não pode andar de bicicleta. E aí, ninguém fala isso. Eu não vejo falarem, só sabe falar, a polícia entrou e matou, a polícia entrou e matou, matou o negro. Só tem policial branco? Pergunta que eu faço aos novos parlamentares. Os policiais são branquinhos? Dos olhos verdes, azuis? Não, são negros também. Mas são eles que escolhem o lado, o lado errado, o lado mal. O nome já diz droga. E quantas famílias vêm se perdendo? E ainda querem liberar a droga. Pelo amor de Deus, vejam alguns países o que vem acontecendo, como vem afundando. E eles querem falar, vamos liberar. É fácil, vamos liberar. Liberar o quê? Aí fala só o seguinte, vamos liberar para que possa portar. Vai comprar onde? Na farmácia? Vai comprar onde? No mercado? Está legalizado? Ou vai, mais uma vez, dar mais suporte aos bandidos, aos vagabundos? Parabéns aos policiais do 15º Batalhão. Seis fuzis que foram presos com seis elementos. Vocês viram a dificuldade que aqueles policiais tiveram para poder retirar aqueles vagabundos? A dificuldade foi Deus que não fez com que aqueles elementos que protegem esses bandidos não foram para dentro dos policiais, porque eles não poderiam agir. se usam de força e ia estar todo mundo aqui batendo nos policiais. Mas ninguém veio aqui, presidente, defender os policiais. Eles jogando pedra no caveirão. É um desrespeito, senhor presidente. É um desrespeito à polícia. Quando jogam pedra no caveirão, está jogando pedra em toda a população. Quando eles desrespeitam o policial. E nós estamos aqui para defender o policial de bem. Agora, esses vagabundos, vou falar mais uma vez, tem que ser bala. Parabéns, coronel Vinícius. Parabéns a todos os policiais do 15º Batalhão que estão baixando o mato mesmo. E uma coisa que eu falo, eu vou falar mais uma vez, vagabundo tem que tomar a bala na cara mesmo. Para concluir, por favor, deputado. É isso que tem que ser, senhor presidente. Obrigado. Para concluir, falas como essa, senhor presidente, coloca na mão desse pessoal o sangue de milhares de policiais que são mortos, assassinados por esses delinquentes. E o pior, conta com a conivência de alguns parlamentares. Já não se trata mais discussão entre bem e mal, entre esquerda e direita, entre posição e oposição. É a luta do bem contra o mal. É satânico isso. Mas digo, pode tardar, mas o bem sempre vence. Vocês são inimigos da população de bem. E eu, só por isso, repito, eu sou inimigo de vocês. Muito obrigado, presidente. Deputado Jordi. Deputada Renata Souza, por favor. Senhor presidente, fui citada. E, senhor presidente, eu procuro aqui fazer um debate de alta qualidade, trazendo, inclusive, a luz para a ignorância, que muitas vezes tem prevalecido, infelizmente, em debates tão fundamentais para todos nós. Fazia aqui o debate, na última semana, sobre o assassinato de Kathleen Romeu, uma jovem de 24 anos, uma jovem de 24 anos, assassinada numa ação de Troia, comprovadamente pela Polícia Civil, comprovadamente pelo Ministério Público, e falava que essa lógica de Troia, infelizmente, tem sido a constância no estado do Rio de Janeiro, e que, portanto, não há nada que proponha alguma diretriz na ação policial. questionava o assassinato de uma jovem de 24 anos com um filho no útero, diante do braço armado do Estado. Ou seja, senhor presidente, quando tratava aqui de varejista de drogas, e eu gostaria do mesmo silêncio dos deputados, que antes se silenciaram para ouvir as palavras tão eloquentes dos defensores, dos policiais aqui, e não me coloco como uma antidefensora de policiais. Pelo contrário, senhor presidente, a lei aqui desta casa, que coloca o suicídio como um dos principais elementos de morte de policiais, é de minha autoria. Então, tenho aqui toda a disposição concreta para fazer os debates necessários, porque aqueles que fingem defender os policiais e a farda, sequer falam do sofrimento mental, que estão colocados esses mesmos policiais. Mas, para além disso, senhor presidente, falei que, obviamente, não vou flertar aqui com a ignorância, com a desinformação. Pelo contrário, trarei aqui o que significa varejista de drogas. Varejistas de drogas se diferem de grandes traficantes que estão dentro de helicópteros, que estão dentro de aviões, inclusive fazendo o grande tráfico internacional de drogas. Então, para ser simples, mais evidente que isso, impossível. Então, didaticamente, varejistas de drogas é completamente diferente de grandes traficantes de drogas internacionais. Simples didático, informativo, porque eu não vou, senhor presidente, obviamente, diante de operações policiais extremamente sangrentas, dizer que o assassinato de Kathleen Moore e seu filho no útero é algo menor. Não é algo menor. Isso representa que o Estado falhou, falhou em garantir ações policiais que coibissem aquilo que é ilegal dentro e fora das favelas do Rio de Janeiro. Então, senhor presidente, se alguém quer aqui fazer espetáculo com um pedaço de minha fala, eu simplesmente não vou ficar batendo palma. Não vou bater palma, senhor presidente, porque eu falo de coisas muito sérias. Eu estou falando entre a vida e a morte de pessoas que estão dentro das favelas e periferias morrendo no braço armado do Estado. E eu não vou abrir mão de fazer esse debate porque alguém pegou um pedacinho da minha fala, fez o espetáculo, recortou, colocou nas suas redes sociais, ganhou aplausos daquele que, assim como ele, ignoram a realidade dos fatos. Então, senhor presidente, ficamos aqui com a nossa solidariedade a Kathleen Romeu, o seu filho, que foi morto no ventre pelo braço armado do Estado, como comprovadamente demonstrou a perícia da Polícia Civil, como comprovadamente demonstrou o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Então, fica aqui a minha solidariedade a essas famílias inlutadas, a família de Kathleen Romeu, a família daqueles e daquelas que, infelizmente, não tem voz e não tem vez quando vai criticar uma política pública de segurança que não garante a segurança de todos os moradores desse Estado. Então, sigamos aqui, seu presidente, não negligenciando a vida de ninguém, pelo contrário, dizendo que vidas negras faveladas importam. E, enquanto eu tiver voz e vez aqui nesse microfone, não deixarei de defender os direitos humanos daqueles e daquelas que hoje estão mortos pela brala de fuzil do próprio Estado. Muito obrigada, senhor presidente. Não flertarei com a ignorância alheia. Muito obrigado, deputada Renata. Deputada. Presidente, senhor de ordem, eu queria aproveitar aqui para ressaltar hoje a ação de um policial militar, que é um parceiro do nosso bairro, que prendeu mais um vagabundo na região de Aux. Mais um vagabundo que estava assaltando os trabalhadores a quatro da manhã, cinco da manhã. Tem uma única rua no bairro de Aux que quatro moradores foram assaltados. E, pelo menos, esse vagabundo foi tirado de circulação, está preso. Quero aqui parabenizar o policial militar aqui na sua folga e ao 20º Batalhão, que rapidamente também deu todo auxílio ao policial militar que efetou essa prisão e tirando mais um elemento das ruas. E falar aqui também ao coronel do 20º Batalhão, coronel Olavo, que tem dado uma sustentação muito grande lá no bairro de Aux, que o Comando Vermelho tem tentado estabelecer uma boca de fumo dentro do bairro e, graças a Deus, a polícia militar tem mantido a ordem e a decência não permitindo que o tráfico avance naquela região. É uma das poucas regiões que não tem tráfico é a região de Aux e, depender do nosso mandato, da nossa atuação como parlamentar e apoiador da polícia militar, nós vamos dar todo o suporte à polícia militar para que possa continuar fazendo o seu trabalho. Obrigado, deputado Elton. Deputado Amorim. Pela ordem, brevemente, presidente, aproveitar aqui o quórum qualificado para trazer aqui a informação de algo que afeta, de certa forma, ao mandato de todos os 70 deputados dessa casa. Todos sabem, seu presidente, que a função princípua de um parlamentar, por óbvio, é a produção legislativa, mas, por conseguinte, também, de tamanha importância, de igual importância, também tem a vertente fiscalizatória do mandato legislativo, que, afinal de contas, o que pressupõe a tripartição dos poderes e o equilíbrio dos poderes é a possibilidade, a prerrogativa do poder legislativo fiscalizar os atos do poder executivo. E aí, senhor presidente, todos sabem também, apenas para contextualizar, que a Assembleia Legislativa e vossa excelência está indo nesta mesma diretriz, tendo uma postura de austeridade, de economia de recursos públicos, de práticas de boa gestão à frente da Assembleia Legislativa, o que faz com que o nosso fundo especial da Assembleia Legislativa seja sempre superavitário. e isso permite, presidente, que nós possamos, dentre outras ações, aportar recursos da Assembleia Legislativa no auxílio a municípios que estão necessitando. Há um projeto da CCJ, tramitando nesse momento na Casa, iniciativa do deputado Luiz Paulo, que amplia ainda esse escopo para que a gente possa aportar recursos, por exemplo, na tragédia do Rio Grande do Sul, e falo isso, deputado Jari, ressaltando a importância que o nosso fundo especial tem de salvaguardar, de apoiar emergências, catástrofes em muitos municípios. E não foi diferente quando a cidade de Petrópolis, mais uma vez, foi vítima de uma catástrofe. Às vezes, fica a dúvida se era algo que já não era sabido por conta da geografia, por conta do clima da região serrana, mas das chuvas que, infelizmente, vitimaram a cidade de Petrópolis, causando inúmeros prejuízos. Por conta disso, senhor presidente, se estabeleceu nessa casa uma comissão especial para acompanhar a tragédia na cidade de Petrópolis. E falo isso, deputado Júlio, vossa excelência, que tem uma forte atuação não só em Guapi, mas na cidade de Teresópolis, a gente sabe dos dramas e os dilemas que a região serrana vive. E aí, se instituiu uma comissão especial nessa casa, da qual eu fui o presidente, mas era uma comissão composta de forma paritária. O deputado Marcelo Dino fez parte, o deputado Marcos Vinícius Nescau, a deputada do PSOL, a deputada Mônica, fez parte dessa comissão e outros deputados na casa também fizeram parte. Nós fizemos inúmeras audiências e visitas à cidade de Petrópolis. E aí, senhor presidente, nós, por unanimidade, no dia seguinte à tragédia, essa casa autorizou os 70 deputados, deputada Carla. Essa casa autorizou o aporte de 30 milhões de reais, fruto da economia do nosso fundo para a cidade de Petrópolis, fundo a fundo. Feito isso, nós constatamos que não houve nenhuma transparência por parte do prefeito Rubens Montempo, não houve prestação de contas por parte do prefeito Rubens Montempo, a não ser meras transferências bancárias, como se isso fosse o suficiente para justificar os gastos. E aí, após tanto tempo, tantas idas e vindas, tantos ofícios, tantas tentativas do prefeito Rubens Montempo de barrar na justiça as ações dessa comissão, deputado Serafine, e aí não vai nenhuma crítica, todos sabem, do viés progressista do prefeito Montempo, o que faz muitas vezes que próprios aliados deles sejam contrários, mas não vai nenhuma crítica agora pontual sobre a questão ideológica. O fato é que depois de todo o acervo de trabalho dessa comissão, eu protocolei já nessa legislatura um pedido de auditoria especial junto ao TCE para que se apurasse para onde foram os 30 milhões de reais dessa casa. E aí, senhor presidente, o TCE aceita a instalação da auditoria especial, abre prazo processual para que a prefeitura se manifeste e inconformado com essa decisão, o prefeito tem a pachorra, a ousadia de protocolar nessa casa e eu soube pela imprensa uma denúncia contra o meu mandato dizendo, deputado Paul Bell, que eu cometi abuso de autoridade e quebra de decoro pelo fato de ter protocolado no TCE, que é um órgão do Poder Legislativo, um pedido de instauração de uma auditoria tão somente para que nos informe para onde ele enfiou os 30 milhões da economia da Assembleia Legislativa, dinheiro do povo desse Estado. Portanto, da mesma forma que o prefeito Bom Tempo atentou contra o meu mandato nesse momento, criando uma narrativa vil, torpe, imunda, de que eu quebrei o decoro porque pedi para que ele fosse investigado, quando isso, na verdade, é uma obrigação de todo homem público. Fica o alerta que todos nós, deputados, que temos uma vertente de investigação, de fiscalização, podemos estar sujeitos a esse tipo de covardia. Quero mandar um recado para o prefeito Bom Tempo que nada vai impedir que essa Assembleia, inclusive, no corpo de uma CPI instaurada nessa Casa da Transparência, que possamos investigar a fundo os recursos estaduais que são destinados a prefeituras, inclusive a prefeitura da cidade do Rio de Janeiro, onde o prefeito Eduardo Paes também embolsou 20 milhões de reais e até hoje ele não disse em que gastou. O dinheiro dessa casa não é capim. O dinheiro dessa casa é fruto da austeridade da presidência e é fruto dos impostos do cidadão fluminense. Com isso, não me intimidarei com as gracinhas do senhor Bom Tempo e definitivamente espero efetivamente dias melhores para a cidade de Petrópolis. Obrigado, presidente. Obrigado, deputado Amorim. Nada mais a falar? Por favor. Quero agradecer a oportunidade, presidente, vir a público parabenizar a nossa amiga Indiar Milau que fez uma mobilização tremenda, está no sul nesse momento arregaçando as mangas, ajudando aquela população. agradecer também o deputado Márcio Canella porque cedeu duas carretas e através das duas ações nós conseguimos mandar muitos mantimentos para lá. Então, eu dou os parabéns para ela que ao invés de ficar aqui só falando ela foi para lá arregaçou as mangas e está lá ajudando aquela população. Muito obrigado, deputado Júlio Rocha. Gostaria apenas de chamar a atenção especial do companheiro Renan Jordi Amorim. Por favor, quando não for assunto pertinente à pauta nós vamos usar do expediente final por respeito aos colegas que se inscrevem com o horário da sessão também como no caso do nosso decano Luiz Paulo que está sempre aqui desde cedo e devidamente inscrito. A gente acaba fazendo debates que na nossa presidência a gente não tem explorado eu entendo as posições partidárias a atuação parlamentar e respeito mas por favor no caso do que a gente acabou de assistir aqui a gente tem que usar do expediente final e não durante a sessão. Conto mais uma vez com a colaboração de vossas excelências. Nada mais havendo a tratar na ordem do dia passa-se ao expediente final. Primeiro orador escrito Luiz Paulo Corrêa da Rocha por favor. Obrigado. Perdão Luiz Desculpa. Senhor presidente deputado Rodrigo Bacelar senhoras e senhores deputados que estão em plenário e todos que nos assistem pela TV Alerja. Senhor presidente o tempo vai passando e as minhas preocupações vão aumentando. recentemente o ministro Dias Toffoli deu uma medida liminar numa ação civil originária proposta pelo governo do estado que nesta liminar decidiu atender entre tantas duas demandas da ACO a primeira de suspender a multa de 30 pontos percentuais sobre a dívida do estado com a união o que levaria o total a ser pago de 6,59 bilhões de reais para 9,6 bilhões de reais estou falando bilhões de reais a segunda decisão do ministro foi dizer que em 23 e que este ano o estado só pagaria de serviço da dívida o que pagou em 2023 o que corresponde aproximadamente a 4,8 bilhões de reais claro que essa decisão dá um respiro para 2024 visto que o rombo previsto no orçamento de 2024 é de 8,5 bilhões de reais e se você diminui de 6,5 4,8 você tem 1,7 bilhões então reduziria esse rombo para aproximadamente 7 bilhões de reais mas é um senhor déficit ocorre que esta forma medida liminar ainda será julgada de forma presencial por todos os ministros do STF e eu não vejo ainda um esforço concentrado da gente superar ou amenizar esse tipo de questão é claro que a decisão final terá que ser mensagem do poder executivo da União ao Congresso Nacional para o Congresso Nacional decidir em termos de Brasil qual será os juros justos a ser cobrado aos Estados brasileiros pelas dívidas contraídas com a avó da União quando no meu entendimento vide o caso do Rio Grande do Sul não tinha que ter juros nenhum a dívida teria que estar apenas corrigida pelo IPCA isso só do ponto de vista da dívida mas do seu ponto de vista da despesa precisava-se ter um governo que fosse muito mais orgânico muito mais afinado que agisse com muito mais assertiva em relação não só ao equilíbrio das contas públicas mas também de como se dão os seus gastos então a gente fica assim cada vez mais temeroso porque o que nós conseguimos presenciar é cada vez mais incertezas no horizonte hoje eu constatei a greve da saúde na área federal uma greve da saúde na área federal que já não vai bem contamina o atendimento do estado que também não vai muito bem eu diria até que beira a ir mal e contamina a saúde dos mais diversos municípios ora e saúde e educação é a base das políticas públicas do nosso estado não quero nem me introduzir no tema segurança pública porque esse é o tema mais aqui discutido e a única coisa que temos certeza é que vivemos um clima de insegurança pública então veja senhor presidente o quadro que nós estamos vivendo de grandes incertezas e de grandes temores se a gente pega a área que o deputado Carlos Mink tem uma vocação natural que é o meio ambiente as diferenças climáticas são absolutamente acentuadas o evento climático do Rio Grande do Sul é como fosse um evento que se repete de forma centenária vide que a última tragédia similar a essa no Rio Grande do Sul se deu no mês de maio de 1941 queria lembrar que essa tragédia também foi no mês de maio ocorre que foi em 2024 e o próprio estado do Rio de Janeiro tem vivido dramas consecutivos principalmente mas não só na nossa região serrana com características topográficas distintas que lá o maior risco além dos alagamentos no perímetro urbano são os deslizamentos de terra que não mandam um aviso e produzem um número de vítimas brutal 2011 na grande tragédia da região serrana amargamos quase mil mortos então veja o quadro que nós estamos envolvidos não existe por exemplo para outro drama que é o da supervia a possibilidade de paralisação dos trens um plano B do governo se a supervia entra em falência o que que o governo faz para o sistema ferroviário de passageiros evidentemente que isso não seria possível então senhor presidente mais uma vez estou chamando atenção sobre esses temas porque estamos já a finalizar o mês de maio hoje é 21 de maio dia mundial da diversidade cultural estamos chegando próximos de período eleitoral nos primeiros dias de outubro desse ano as intenções se voltam para as eleições municipais no Brasil inteiro e evidentemente o foco não fica em cima de retentar se resolver as questões das nossas políticas públicas mais gritantes avassaladoras e necessárias que são saúde educação e segurança pública muito obrigado senhor presidente obrigado novo parlamentar Luiz Paulo próximo orador marcelo dino boa tarde senhor presidente boa tarde nobre deputado todos que nos assistem senhor presidente hoje eu venho a essa tribuna para externar minha indignação com a concessionária CCR lá exatamente da Via Lagos que na realidade vem prestando um péssimo serviço à população há dias atrás foi votado aqui nessa casa um projeto de lei de minha autoria em que se a pessoa ficar mais de 10 minutos ou uma fila de 300 metros eles são obrigados a abrir a cancela para que as pessoas possam passar mas ontem fui até Araruama e me deparei com pedágio com poucos funcionários uma arrecadação absurda ali que é um dos pedágios mais caros do Brasil ou mais caro do Brasil e prestando um péssimo serviço à população eu fiquei uns 10 minutos esperando alguém que viesse até a cabine eles botaram o sistema de aproximação e ninguém aparecia para poder atender logo após um rapaz também que estava sem internet e aí não conseguiu efetuar o pagamento e aí o rapaz falou assim não você pode ir embora ele falou mas eu vou ser notificado posteriormente por evasão não mas é regra ué mas a menina mandou para aqui ele falou que era porque poderia causar um acidente então ele poderia ir e a menina mandou ele parar uma outra pessoa mandou que falou para que ele parasse então nós estamos vendo um serviço que não está sendo bem prestado pelo valor cobrado 17 mais 17 reais durante semana e final de semana mais de 28 reais ou seja fizeram toda a rodovia uma RJ 124 depois deram para essa concessionária a população pagou os impostos para construir e agora eles só sugam e não prestam serviço digno e o pior de tudo senhor presidente por uma proteção nobre secretário feital de Duque de Caxias meu amigo de bem vindo meu irmão nosso subsecretário grande amigo irmão e paz senhor presidente eles não emitem nota fiscal senhor presidente se o senhor quiser uma nota fiscal senhor presidente a pessoa vai ter que voltar para poder pedir isso é um absurdo isso é facilitar a vida de quem quer sonegar essa é a grande realidade como é que fiscaliza isso tudo eu estou fazendo um requerimento de informação para entender na realidade como é feito essa declaração ou se os cofres públicos estão sendo lesados já pedi através da comissão direito consumidor uma audiência pública aqui na casa para que eles venham aqui se explicar e nós vamos buscar a fundo senhor presidente até que tenhamos que pedir uma CPI para ser mais rígido porque segundo informações eles não gostam de vir mas nós vamos estar nos pés dele nós vamos notificar o ministério público para que possa realmente fazer valer o direito da população num pedágio tão caro e num péssimo serviço prestado por essa concessionária CCR Via Lagos obrigado senhor presidente muito obrigado nosso deputado Marcelo Dino não havendo nada mais a tratar nenhum orador inscrito a presidência encerra esta sessão um abraço